Desceu um disco voador A turma lá de Marte é de morte Desceu um disco voador Na praia do atuador E o marciano foi pescado uma sereia na areia Essa gente é muito forte A turma lá de Marte é de morte Passou pra trás a marciana Por um broto de Copacabana Bebeu cachaça com bermude Pois a piga lá de Marte é um chute Desceu um disco voador Na praia do atuador E o marciano foi pescado uma sereia na areia Essa gente é muito forte A turma lá de Marte é de morte Desceu um disco voador Na praia do atuador E o marciano foi pescado uma sereia na areia Essa gente é muito forte A turma lá de Marte é de morte Passou pra trás a marciana Por um broto de Copacabana Bebeu cachaça com bermude Pois a piga lá de Marte é um chute Desceu um disco voador Na praia do atuador E o marciano foi pescado uma sereia na areia E o marciano foi pescado uma sereia na areia Essa gente é muito forte, a turma lá de Marte, é de morte